Para ativar e desativar o modo de navegação anônima, você tem que primeiro estar logado no seu canal, né? Depois você vai clicar na parte superior direita, no ícone do seu canal, e é muito simples. Para ativar, você vai ver aqui logo aqui embaixo, ativar o modo de navegação, aí tem lá anônima, né? Então aqui eu já estou no modo anônimo, pessoal. Toda a busca que você fizer aqui não vai ficar registrada, você vai assistir. E depois, para sair, você basta clicar novamente na parte superior, onde está aquele bonequinho muito lindo com óculos e um chapéu muito louco. E você clica aqui, ó, desativar modo de navegação anônimo, beleza? Clicou aqui, ele vai voltar a fazer login na sua conta que você estava logado. Se eu te ajudei, deixa aquele like, se inscreve no canal para fortalecer DPC Tutoriais, vai!